Vamos fazendo um super bolo de latte. Tem alguém aqui que ama bolo de latte. É cedinho, 6 horas da manhã. Tá esse bolo de latte no forno. Olha aqui a colher. Enquanto que a mamãe tá fazendo o bolo, papai tá aqui lavando a louça pra ajudar. Aqui. Já tá quase tornando, né, papai? Era muita louça. Era muita louça. Era uma filha bem grande. Já que a gente não lavou, só pode deixar pra me lavar, que era muito. Um presente, amor. Desenamorado. Desenamorado, não ganha o presente? Ótimo. Que pra tirar as roupas que tá chovendo. Ai, meu Deus. Misericórdia, Pretinho, vai tirar as roupas da chuva, Pretinho. Já secou essa... Ai, Pretinho, tá me arranhando. Sai, mulherzinha. Já secou essa rede. Secou. Socorro. A sopa tá seca, vai chover. Do nada o céu fechou. Olha, tá? Sol clarinho. Vai, Bel, tira as calças. Bom dia, gente. Bom dia. Já estão aqui na mesa Luiz e Rubem. É. Berguinho e a Belinha, né? É. É, certo? Lidy. Lidy, esse bolo é de que, Lidy? Chocolate. Chocolate? Fala aqui pra mim, não entendi não. Bolo de quê? Lidy. Bolo de Lidy? É. Bolo de chocolate. Tá linda, papai. Ah, tá certo. Gente, hoje tá ali a piscina, né? Aí eu vou tocar um pouquinho hoje também. Depois da merenda, né? Vamos sair pra mostrar alguns cantos aqui da Taíba. Chegou a mamãezinha ali. Tudo bem, mamãezinha? Tá? A mamãezinha fez bolo hoje pra gente, né? Vou pegar a faca e a colher. Pronto. Vamos lá. A gente não limpa a bagunça, né? Porque roupa estendida, né? Roupa suja também. Tá no local desse aqui. É direto sujando roupa e limpando. Tá aqui o Lidy, né? Dá bom dia, Lidy, pro pessoal. Vamos lá, Luiz. Já estávamos orando, né? Lidy, vamos orar? Como é que ora? Como é? Muito obrigada. Amém. Amém, já? Quer comer, né? Obrigada, Jesus, pelo bolo, pelo café, pelo suco. Amém. Glória a Deus. Amém. Lê, meu, 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 meu. Música A gente vai hoje no Mirante, só que o dever não chama, né? A gente tá aproveitando essa grama pra tirar foto dos travesseiros. Isso aí não quer tomar banho. Vai! Vai! Ele não quer, vem logo. Peguei! Vai! Vai! Vamos pegar o Gui, Dica! Bora, amor! Vamos pegar o Gui! Vai, papai! Vai, papai! Vamos pegar o Gui! Bora! Bora! Dá um celular! Peraí! Como centrifugar um edredom? E ele é pesado, viu? Aí! Pronto! O Berk está aqui na luta! A hora de ir embora Estamos aqui finalizando As coisas Louças lavadas Fizemos o bolo hoje Hoje nem mostrei o almoço Fizemos o arrozinho e o frango Foi, Bela? Belinha limpou o fogão de novo Pra ir embora com o fogão limpo O quarto também a gente já arrumou Tirou as redes, guardou o balde Ninguém quer ir embora, né? Mas vamos embora Pega aqui o creme Toalha Bora, pretinha! Para casa! Vamos para casa O Luiz está dentro do carro já O Luiz tirou a roupa Ali dentro do carro com o pai dele E é isso O Berk e o papai está ali ainda Lavei lençol da mãe Estendi também Tudo em ordem por aqui Só para fechar a porta Aqui as sacolas Aqui as sacolas Que ainda falta guardar O pedaço do bolo que sobrou Ali estão os outros lençóis que eu lavei Que vai passar lá pelo mirante Para mostrar para você Porque a gente acabou nem saindo de casa Não foi, Bel? Ficamos só na piscina Ficamos bastante Dá nem vontade de sair, né, Bel? Não Foi, fomos na praia de novo Mas foi aquela vez, né? É A gente vai de novo Uma próxima vez na praia Bora No meu aniversário a gente volta É, no meu aniversário a gente volta Em julho Deus quiser Eu trabalhei esse mês ainda, né? É, vou morar, né? Trabalhar, né? Vender as almofadas todinha A gente volta Cuida amiga Já deixou o teu joinha Nesse vídeo Para poder a gente voltar logo, né? Deixa o joinha Se inscreva no canal Que aí a gente volta Uhum Próximos vlogs É, aqui na Taíba Aí a gente volta e mostra A gente não compra nada aqui A gente vem só para ficar em casa Mas se você curtir muito o vlog Aí a gente vai poder ir Numa pizzaria na Taíba Né, amor? Sim, a Taíba toda Né, Pretinha? Eu tinha que conhecer alguns cachorrisos Né, Pretinha? Ficou só dentro de casa, né, Pretinha? Ela já está feliz Nossa casa está arrumando só essa área aqui Vamos para casa, Pretinha Bora? Eu não quero Eu quero ver quando chegar em casa Quando ela vier a casa Bem pequenininha Ela vai sentir saudade Mas o importante é nós estar juntos, né, Pretinha? A gente estando juntos está bom, né? Pronto, pode fechar Perdeu O Berg perdeu a chinela mesmo? Perdeu, o Berg perdeu a chinela Ele acha que a Pretinha enterrou em algum lugar Que a Pretinha acabou um bocado Será que a Pretinha escondeu a chinela do Berg? Ela está bem cansada, viu? Hora de dar tchau! 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 Olha só! Olha! Olha aí, amiga! Que almirante Essa parte aqui foi feita agora Em algum vlog antigo Eu já mostrei Eu já mostrei Mas estava... Vai tacar ou aqui? Daia transussates O Berg está ali Não querendo sair Ele está com a Pretinha Eles que lutem Estão zangados ali Olha! Tem até aqui acesso a cadeirante, viu? Olha! Olha ali Ah! Ele veio Pensado Viu aí, ó Aqui é Todo mar Olha que lindo Coisa linda, Jesus Que tal Seja linda Deve Que tal Que tal Até lá Que tal Coisa Tchau. Tchau. Tchau, Taíba. Tchau, Taíba. Tchau, Taíba. Tchau, Taíba. Tchau, Taíba. Chegamos em casa. Lu está enjoado, zangado. A gente volta no próximo vlog. Deixa o joinha. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Tchau, Taíba. 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 Obrigado.